Décima segunda rodada de campeonato. O ginásio Sérgio Luiz Peters recebeu mais de 9 mil pessoas. O campeonato, que é referência no estado, recebe a disputa de quatro categorias. Nesta quinta-feira, foi a vez do grupo sub-18 entrar em quadra. A divisão conta com nove times. A briga foi entre as corrilhóis. Marcar fechadinho e sair no contra-ataque, sabe? Porque não é tão precisando de... para nós é só importante a vitória. Como é que está a partida, vocês, governam? Estamos com três pontos. Perdemos uma, patamos uma e ganhamos uma. Para a molecada que entrou ansiosa na quadra, o importante é construir o nome no torneio. Bom, para a nossa equipe é a primeira participação aqui. A gente vem forte aqui. A expectativa é boa do título. Mas quem esquentou o clima do evento é a categoria federados, principal da competição. Para a Fundação de Esportes em Daial, essa é uma das fases mais acirradas do campeonato. Os times buscam a classificação para a segunda etapa. Alguns já pintaram como preferidos o torneio de 2014. O Lois de Blumenau e a FPL de Rodeio. Pela mesma categoria, nesta sexta-feira, se enfrentam Ascom e FPL, Lois e Orbi. A competição segue até o dia 1º de fevereiro.